Olá pra você, começa agora o Norte Investigação. Seja bem-vindo ao Grupo Norte de Comunicação, presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Tocantins e na Rádio Norte FM, no Distrito Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre uma empresa portuária do Amazonas que é acusada de sonegar impostos e fechar indevidamente uma rua pública, sem qualquer autorização legal. Na época, a empresa Super Terminais estava registrada no nome do empresário Franco de Gregório, que foi alvo da Operação Daia, realizada pela Polícia Federal. Acompanhe agora a reportagem investigativa. A empresa Super Terminais é acusada de fechar indevidamente uma via pública, localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, em 2009. O Ministério Público do Amazonas instaurou uma portaria para investigar a suposta alienação da rua à empresa. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a empresa fechou a entrada da rua Rio Negro, que dava acesso à rua Presidente Kennedy, e incorporou toda a área sem qualquer tipo de autorização legal. Na época, o Ministério Público Estadual apontou que a empresa havia acometido dano ao erário por subfaturamento do bem público alienado. Nos autos do processo, consta que a rua foi desafetada do patrimônio público através da Lei Municipal 511, de dezembro de 1999, a qual autorizou que a empresa fechasse a rua parcialmente. Segundo esse especialista, o ato de desafetação é um bem de uso comum do povo. Não é possível para bens públicos, ou seja, a empresa não poderia fechar a rua, que é de uso comum de pessoas que transitam na região. Qual foi o erro? Desafetar um bem público de uso comum do povo com a justificativa de uso campeão. Ao autorizar, ao aprovar a unanimidade, uma lei permitindo que isso fosse tornado legal. A lei entrou em vigor e um particular possa ser dono de uma rua. Uma vez que, repito, bens públicos de uso comum do povo e de uso especial não são passíveis de uso campeão. Logo, não poderá ser feita a sua desafetação por esse motivo. De acordo com o site da Receita Federal, a empresa Super Terminais estava registrada no nome do empresário Franco de Gregório. Na época dos fatos, em 2021, de Gregório foi um dos alvos da Operação DAIA, realizada pela Polícia Federal. Na ocasião, a PF apontou que, mesmo impedido pelo Supremo Tribunal de Justiça, o empresário de Gregório participou de licitações em um certame promovido pela Receita Federal em Goiás. Em 2019, o empresário Franco de Gregório foi condenado pelo Supremo Tribunal de Justiça por fraude em licitação, numa concorrência em que seria escolhida a empresa para gerir a área de cargas do aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. Volta aqui pra mim. Como uma empresa comete tantas irresponsabilidades? A empresa Super Terminais fechou uma via pública. Isso é um verdadeiro absurdo. A rua é um patrimônio público e isso não pode ocorrer. A Câmara Municipal de Manaus não pode fazer uma lei para beneficiar empresa A ou B. Isso é um absurdo. A Justiça já determinou que a empresa devolva a rua para o município. A última decisão judicial saiu em janeiro deste ano. Então, Super Terminais, senhor Franco de Gregório, devolva o patrimônio público. Faça o que a Justiça determinou. Além disso, sobre o imposto municipal, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu por unanimidade para reformar o acórdão relatado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, que havia afastado a tributação do Imposto sobre Serviços sobre a atividade de armazenagem e estadia realizada pela empresa portuária Super Terminais Comércio e Indústria. Ou seja, a empresa tem que pagar o imposto e isso está muito claro. Também é uma decisão judicial. Então, Super Terminais, cumpra o que a Justiça está determinando. Pague os impostos e deixe a via para a população. Antes de ir para o intervalo, vamos saber quais os principais fatos que ocorreram na região norte e Distrito Federal durante a semana. A rebelião no presídio de segurança másima Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que se arrastou por mais de 24 horas, acabou por volta de 10 horas na manhã dessa quinta-feira. O policial penal, o que foi mantido, o refém do detenso foi liberado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. O governo do estado confirmou a morte de cinco pessoas ainda sem identificação. E agora vamos acompanhar o que aconteceu no estado de Roraima com Genara Rodrigues. E nesta semana, aqui no estado de Roraima, a notícia que ganhou repercussão foi o julgamento de cassação do governador Antônio Denário, que o Tribunal Regional Eleitoral já marcou a data para o dia 14 de agosto. Denário já soma mais de cinco pedidos de impeachment somente neste ano. Entre as polêmicas que envolvem o chefe do executivo, o governador também é investigado por envolvimento na compra de um avião que estaria sendo utilizado pelo garimpo. O mais recente escândalo no governo de Antônio Denário é a contratação de uma empresa. Não há transparência, o que reforça um indício de irregularidade. Essa empresa foi contratada para a montagem e estrutura da festa do São João do Anauá, mas não teve transparência na contratação dela. Agora, nós vamos lá para o Tocantins para saber o que acontece lá no estado. A justiça condenou o ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, a pagamento de multa e não ocupar cargo público por mais de dois anos. A sentença do juiz federal Adelmar Ayres Pimenta, da 4ª Vara Federal, condenou o ex-governador por ter usado um aparelho bloqueador de sinais, conhecido como jammer. Esse dispositivo foi encontrado na mesa dele no gabinete principal no Palácio Araguaia. Esse aparelho foi apreendido no dia 14 de julho de 2018, quando ele cumpria mandato tampão. A apreensão aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão que apurava liberação irregular de emendas às vésperas da eleição. A defesa de Carlesse disse que o equipamento tinha sido deixado pelo governador anterior, mas os argumentos não foram aceitos. E agora, nós iremos continuar o nosso giro e ver o que é notícia em Brasília com Isaías Godinho. O Supremo Tribunal Federal agendou para o dia 11 de agosto o julgamento de uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, onde o magistrado determina o prazo de 120 dias para que o governo federal apresente o plano nacional voltado para as pessoas que vivem em situação de rua. Esse julgamento deve acontecer em plenário virtual, onde os ministros devem registrar o voto por meio de um sistema eletrônico e onde não deve haver a deliberação presencial sobre este assunto. Os magistrados devem decidir se vão referendar essa liminar do ministro Alexandre de Moraes. A liminar foi expedida após uma ação movida pelos partidos PSOL, Rede Sustentabilidade e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. Nessa ação, os partidos e esse movimento acusam os poderes executivo e legislativo de omissão pela falta de políticas públicas voltadas para essas pessoas que vivem em situação de rua. Essas medidas deveriam ter sido adotadas desde 2009, após a publicação de um decreto presidencial. Nessa liminar, o ministro Alexandre de Moraes determina que estados e municípios estão proibidos de fazerem obras com arquitetura hostil para as pessoas que vivem em situação de rua. Além disso, está proibido também que estados e municípios retirem essas pessoas de forma compulsória das vias públicas. De Brasília para o Norte em investigação, Isaías Godinho. Sempre nos acompanhe nas redes sociais pelo portal norte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Você que mora em Boa Vista, em Cantar, Mucajaí e cidades adjacentes, que ligou a sua TV agora, Nós estamos falando hoje sobre uma empresa portuária do Amazonas que é denunciada por suposta solegação de impostos e fechamento de uma via pública em Manaus. Acompanhe os detalhes na segunda parte da reportagem investigativa. Além desses escândalos, Franco de Gregório foi alvo de diversas denúncias por supostas práticas de sonegação de impostos municipais. Em fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que a empresa pagasse o imposto sobre serviços à Prefeitura de Manaus. O ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria decidiu que a atividade de armazenagem está sujeita à incidência do ISS. Dos quatro portos que existem em Manaus, apenas o Super Terminais não pagava o imposto sobre serviços. A equipe do Norte Investigação foi até a empresa Super Terminais tentar ouvir o posicionamento do empresário Franco de Gregório. Mas no local, fomos informados que ele estava em São Paulo e apenas a assessoria de comunicação poderia nos atender. Você gostaria de falar com o seu Franco? O seu Franco, ele não se encontra. Eles ficam na sede de São Paulo, tanto ele quanto o seu Marcelo. Tem algum responsável que possa falar com a gente? Eles estão tudo em reunião agora. Como eles são os donos, eles não ficam aqui por conta das outras empresas. Para falar com o diretor de uma empresa, você tem que checar a agenda antes de entrar em contato com a assessoria. A gente não recebeu nenhum tipo de contato. E como nós somos uma área alfandegária, a gente também tem algumas limitações de entrada, de acesso e etc. Eu vou te pedir que essas perguntas sejam encaminhadas para a assessoria para a gente passar para o porta-voz. Entendi. Até porque o seu Franco não fica aqui, ele mora em São Paulo. Em janeiro deste ano, a Corte de Justiça do Amazonas negou o seguimento de recurso extraordinário realizado pela empresa Super Terminais contra a decisão que determinou ser nula a alienação da Rua Rio Negro no bairro Colônia Oliveira Machado, ocupado pela empresa. O recurso foi negado pela desembargadora Joana dos Santos Meireles. Na decisão, foi determinado que a empresa devolvesse a Rua Rio Negro ao patrimônio público. A empresa se pronunciou por meio de nota. Abre aspas. Os Super Terminais informa que está em total regularidade fiscal em relação ao ISS, incidente na armazenagem, a empresa esclarece que o tema é de caráter exclusivamente constitucional e será decidido em última instância pelo Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Já em relação à Rua Fechada e em posse da empresa, o Super Terminais afirma que a Rua foi comprada pela empresa após vencer o processo licitatório da concorrência autorizado pela lei da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nesse caso, nós estamos falando de uma rua que faz parte de uma cidade. Então, é um bem de uso comum do povo. Quais são as principais características dela? Ela não é comprada. Primeira coisa. Ela é construída. A partir do momento em que ela é construída, ela é incorporada ao patrimônio público. Ela tem um valor de construção. E esse valor torna-se tangível. Ou seja, ela pode ter um preço, até que pode, mas ela não tem valor de venda. senhor Franco de Gregório, é um verdadeiro absurdo não pagar imposto na cidade onde a sua empresa está instalada. Então, faça o que o Superior Tribunal já determinou. Cumpra com suas obrigações municipais. E outra coisa, como o senhor, um empresário, justifica o fechamento de uma rua pública? Imagina se todas as empresas decidissem fechar ruas em Manaus. É um patrimônio público. Devolva para o município de Manaus, a rua que pertence à população. Mohamed Bachir Júnior, conhecido como Bah ou Basílio, ele é procurado por envolvimento no homicídio de Paulo Júnior Pereira da Silva, que tinha 19 anos. A vítima desapareceu no dia 31 de dezembro de 2022. E o seu corpo foi encontrado no dia 5 de janeiro deste ano, na rua Doutor Pires, no bairro da União. Se você tem informações sobre o paradeiro desse suspeito, entre em contato com a polícia do Amazonas através dos números 181 ou 190. Na semana que vem estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas nossas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, Distrito Federal. Mande sua sugestão de reportagem pelo WhatsApp 92 Telefone 99297 2401 O Norte Investigação fica por aqui. Não esqueça, estamos de olho. em Brasília .